de anos é submetido ao tribunal do crime. O motivo? Ele teria se envolvido com a namorada de um traficante. Para localizá-lo, a polícia encarou um verdadeiro labirinto. E ainda, os criminosos monitoravam os agentes e tentavam despistar as equipes. Vamos acompanhar todos os detalhes agora, no telão, pra você. Você vai fazer o que aqui? Não, esse que me trouxeram pra mim. Quem trouxeram? Os meninos. Ele ia morrer, ia matar ele. Em estado de choque, ele desabafa com os policiais. O garoto explicou o que houve e deu detalhes da violência que sofreu nas mãos dos traficantes. A ação completa, você confere agora, no ar. Um rastro de violência. A denúncia alerta sobre um adolescente submetido ao tribunal do crime. Parece que machucaram o rapaz lá. É preciso correr, antes que seja tarde demais. Vai, segura, segura. Vai, vai. A equipe desembarca e sobe o morro. No meio do caminho, uma possível pista. Capacete. É. De moto. Se alguém provavelmente vai aliar. Mais adiante. Estou falando que falta quebrando de polícia e vagabundo. E se você é trabalhador, fique em casa nessa hora. Pelo rádio, o agente puxa a ficha da dupla. Aos poucos, informações importantes sobre o paradeiro da vítima. Os dois são liberados e as buscas continuam. A estratégia para driblar a comunicação dos criminosos. Comunicação para avisar quando o policiamento está prosseguindo. A mata exige preparo dos agentes. É possível avistar o outro grupo de policiais que escoltam um adolescente. É o garoto jurado de morte. Com 15 anos, você veio de quê? De moto. De moto? De seu padrasto. Do seu padrasto? Do seu padrasto mora onde? Por latino. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com ele, ajudante. Ele faz o quê? Oi? Como que você conhece esse morro aqui assim? Eu fiquei perguntando antes, que é a Glória. Nervoso. A explicação de como foi parar ali é confusa. Ele se envolveu com a pessoa errada. Explica com detalhes como foi a abordagem dos traficantes. Três descendo aqui. Armado e o segundo. Quantos eram? Tinha seis. Com um dos braços visivelmente machucado. O garoto afirma ter sofrido outras agressões. Aqui é dele? Você não apoiou na cabeça, não? Não. Só me deram um monte de porrada no peito. Começou no pé do morro. De lá, foi arrastado até o topo. Você abordaram onde? Me abordaram lá com a minha escola. E você veio por onde? Eu vim pela BR. Qual BR? Não sei. Como você não sabe? Você veio pela BR, não sabe? Não, porque eu parei os caras muito grandes para perguntar. Não tem. Onde que é? O que impressiona é a distância percorrida. Buscando informações com desconhecidos, o adolescente veio de longe. O garoto é conduzido à delegacia. Se não forado. Mas se tivente, vou liberar. Que saiba! Se tivente superar. Se tivente superar berils. Se tivente superar. Se tivente superar. Vite rapidinho superar. Se tivente superar. Questo realmente é o Tivente superar. Agora se tivente superar. Mas se tivente superar. Descrito superarbre. O que é isso?